Pessoal, hoje eu vou aprantar cana de novo. Essa daqui é cana caiana roxa listrada. Olha como ela é roxa e listradinha aqui. Está vendo como é bonitinha ela? Aqui eu aprantei a normal, a amarela. Aí aqui pessoal, eu fiz o seguinte. Eu cortei os gominhos dela aqui. Por que? Eu não tinha muita semente. Então ela é assim, ela fica assim. A cana. Ela fica uma gema para cima e outra para baixo. Ou seja, nasce uma aqui, uma assim e outra não. Então eu cortei ela todinha aqui e fiz assim. Está vendo? Cortei ela todinha e coloquei o olho dela para cima. Então todas as canas nasceram um olhinho aqui. Todos os gomos. Está vendo? E eu coloquei outras aqui. Aquela eu coloquei na areia. Ela enraizou muito bonito mesmo. Enraizou com força. Como a gente fala de com força. Aí aqui eu deixei essas daqui. Essa é a parte de cima do olho dela. Ela aqui não estourou nada não. Mas se ia plantar ela nasce. Mas ela não deu raiz não. Nenhuma dessas daqui não. Já essa daqui, ela começou a colocar o olhinho para fora já. E querendo sair raiz. Mas essa que eu cortei aqui. Tudo da mesma cana. Eu cortei os gominhos dela aqui. Já começou a sair a raiz. Olha que interessante. Quando a gente corta ela, ela tem mais facilidade de sair raiz. E todas elas estão assim. Está vendo? Olha como esse já está bonito o bruto. Que coisa linda. Deixa eu focar aqui. Que coisa linda. Muito lindo. Olha aqui. Que show. Show de bola. Então se você tem pouca semente. Uma boa opção é você cortar ela todinha. Sim. Voltando ao assunto que eu estava falando para vocês. Vê só. Tem um olho aqui. Tem a gema aqui. Tem outra aqui. A do meio aqui. Ela não fica. Ela fica no lado de baixo aqui. Está vendo? Então vai nascer aqui um lado sim. Outro não. Um sim. Outro não. Está vendo? Quando a gente corta ela. Todos os brotos aqui. A gente aproveita. Tem como aproveitar. Já assim não tem. Como eu tenho pouca semente. Então eu vou fazer assim. Eu vou colocar ela aqui em pedacinho. Está vendo? Todas aqui é cana roxa. A cainana roxa. De estrada. Depois eu vou arrumar outras. A cainana preta. Então aqui vai dar mais. Vai dar mais broto aqui. Está vendo? Agora é a da areia. Está vendo que está? Achei que está. A da areia também. Ficou show de bola. Ela até cresceu mais um pouco do que a outra. Na areia. Aqui eu vou fazer isso. Essa daqui eu não sei se vai nascer não. Porque o broto. Que essa aqui foi uma cana que eu ganhei. Sabe? Aí parece que cortaram o brotinho dessa daqui. Ela não está querendo. Não está querendo sair. A não ser. Porque toda gema. Eu não sei. Eu não sei se toda planta tem uma gema reserva. Eu não sei que quando arrancou aqui. Arrancou com semente reserva com tudo. Mas se saiu. Saiu raiz. Não sei se vai sair broto aqui não. Eu acho que eu vou deixar essa por último. Porque se ela não sair. Então eu vou fazer isso. Está vendo? Depois eu vou cortar aquela dali. Vou cortar do mesmo jeito. E vou fazer. Para aproveitar mais. Até esqueci um outro aqui. Pronto. Essa daqui. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar adubo aqui. Quando você for plantar a cana. Você não precisa cavar tanto não. Não precisa não. Cavar tanto não. Quanto mais que você cava. Mais fica. Rim para a cana brotar. Vou colocar aqui. Essa foi esteco de gado. Junto com cinza. Já esse daqui. É torta de momona. Tem um canal aí. Eu vou deixar no final da tela. Para vocês aí. Pronto. Está aqui pessoal. Que com certeza ela vai nascer. Vai nascer bonita. Muito bonito mesmo. Vai nascer. Aqui ó. Um pouquinho a terra. Claro que se for muito. A gente vai com a enxada. Mas como aqui é. É só um. É pouca cana. Então eu faço com a. Com o pé aqui mesmo. Que dá certo. Ó. Precisa cobrir muita coisa não. Um pouquinho. Ela já vai brotar. Está vendo? Então essa daqui. Eu vou cortar. Vou cortar os gumos dela aqui. E vou aprantar também. Quero fazer uma. Uma plantação. Sabe. De cana caiana. Essa daqui. Amarela. Como eu disse para vocês. Essa listrada. E eu vou. Vou conseguir. Dar roxa. Todinha roxa. Então eu vou ter. Vou ter. Três qualidades aqui. Então é isso aí pessoal. Gostou do vídeo. Se inscreve. Lembrando. Tem vários conteúdos aí pessoal. Para. Para vocês. Curtir aí. Tem vídeo de bomba. Tem vídeo de. De plantação. Coentro. Cana. Mandioca. Milho. Tem várias. Várias coisas aí dentro do canal. Então é isso aí pessoal. Valeu. Espero vocês no próximo vídeo.